Ansioso para o jogo contra a Chapecoense, o Adson virou titular, mas até o momento ele não caiu na graça da torcida. E um que está muito na graça da torcida é o Cristiano Ronaldo, mano. A gente fechou o empréstimo aí por seis meses, ele vai chegar aqui para o Corinthians para a reta final da Libertadores e do Brasileiro, caso a gente ainda esteja pelo menos na Libertadores, né? Olha como está o nosso calendário, temos a Chapecoense, temos o Galo Mineiro e temos o Vozão. Apenas um jogo em casa, então é hora de desandar, né, mano? Começar a ganhar fora para pontuar bastante aí no campeonato. Quem sabe hoje tenha a decisão na Libertadores, última rodada contra o Emelec. E é decisão de verdade, né, mano? Estamos aí com sete pontos, o Emelec tem sete, o River tem seis, o Milionários tem oito. Os quatro, mano, tem totais chances de classificação e a gente joga por uma vitória simples para carimbar o nosso passaporte. Já no Campeonato Brasileiro, vencemos a última e estamos em quinto lugar com dez pontos a três pontinhos do líder Flamengo. E o artilheiro da última temporada, o Yuri Alberto, está lá em sexto com dois gols. Só está começando, mano. Timão vem a campo aí com 90 de espírito de equipe, temos vários jogadores aí, seta para baixo, inclusive a defesa inteira, os dois zagueiros. Bora botar, né, mano? O Bauerman que subiu para 78 e o Bruno Mendes. Vamos lá os dois e também tirar o Roger Guedes, bem cansado, seta para baixo ali, aliás, vamos dar a opção. Romero voltou finalmente de uma lesão e a gente vai pôr ele para o banco de reservas, pelo menos. Mas quem começa ali na esquerda é o Michael e o Kufre, mano, cansado também. Bora meter ali o Guilherme Biro. Vamos de piton, né? Piton 78. E aquele ritual de sempre, rapaziada. Está curtindo, está amando, está adorando assistir todos os dias. Na parte da noite, um episódio fresquinho dessa Master. Fortalece o trampo, mano. Só depende de vocês. Continuem deixando o seu like porque teremos mais e mais vídeos dessa série até a gente fazer história com o Corinthians. Bora então, hein? Autoriza o árbitro. Jogo na arena com o Dá, hein? Bora vencer a Chapecoense. Chapecoense ali no ataque. Lucas Piton desarma bem. Aciona aí para o cano. Vamos correr na velocidade. Já tem o Adson. O moleque está bem ameaçado de perder essa vaga de titular. Tem que jogar muito hoje. Recebeu na linha de fundo. Chegou, cruzou para o cano. Falhou, voltou. Que isso? O zagueiro e o goleiro salvam ali. O cano estava na boa, mano. Para fazer um a zero. Vamos seguir aí tentando esse ataque. Renato Augusto, boa jogada. Limpou para o meio. Trabalha aí com o Maicon. O Andréas está lesionado. O Maicon está no jogo hoje. Bruno Mendes. Zagueirão abre o jogo aí para o Lucas Piton. Bola quadradinha, meu irmão. Quase que não deu para chegar. Mas o Piton vem. Aí, Michael. Vai, motorzinho. Bola para o Renato. Acho espaço. Tem o Maicon. Maicon de prima. No Yuri. Limpou bonito. Tocou para o cano. Preparava o chute. O Guedes tirou. Lateral ali está livre o Adson. Recebeu essa. Dá para ir para dentro. Prefere o tapa no Renato Augusto. Limpou para o meio. Falta nele. Grande chance na bola parada. Maicon Chumbo Grosso. Quem lembra da última máscara que a gente fez no ano passado, mano? Ele fazia muito gol. E como está hoje de titular, tem a chance nessa batida. Lá dentro. Ele é demais. É gol do Corinthians. Michael em cobrança de falta depois de um jejum gigante nessa série. Bolas paradas. Estava dando ruim para a gente. Até que o Maicon fez assim. Deixa que o pai decide. Vamos lá, Maicon. Capricha nessa batida. Preparou. Mandou. Se ele pizesse esse do meio campo, mano, aí não tinha para ninguém. Ele tinha que ser titular do time. Cano está mal também, né, mano? Não teve uma grande chance e lá desperdiçou. Vamos colocar a seta para cima o Pedro Raul. E o Adson também não fez muita coisa. Vamos de Angel Romero voltando de lesão. Duas alterações para buscar o segundo gol. Wagner com a bola. O Romero está louquinho ali pedindo ela. Recebe agora. Angel Romero está com a sete. Que será do Cristiano Ronaldo? Wagner linha de fundo. Limpou bonito. Mandou para o Pedro Raul. A defesa da Chapecoense afasta. E o Bauerman ganha. Vai, Renato. Vai, Renato. Ô, mano. Aí complica, hein? Pode dar mole, não. Bem demais o Bruno Mendes. Bauerman. 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 Cara, velho. Ele complicou tudo ali para a gente. O domínio dele, o passe errado. Depois a gente teve que matar a jogada na falta. Que ia dar ruim demais. Mas é uma bola perigosíssima. Vamos pular com a barreira. E deu bom. A barreira tira um. Que poderia ser o gol da Chape. A bola ainda está viva. E eles têm escanteio. O Ney na batida. Levantou ela. Fechada. Passou. Ah, passou por todo mundo, mano. Passou por todo mundo. Até o cara ir ali e empatar tranquilamente. Solitário. Sozinho. Bruno Mendes. Aí o Romero. Domina e olha. Tem boa com o Yuri Alberto. Vai acionando o Pedro Raul. Limpa essa jogada. Espera a aproximação do Yuri. Que bola. E Yuri Alberto é agora. E agora preparou o passe. Ah, para, velho. Para, velho. Era um 2 do Corinthians na bola. Chapecoense não desiste mais. O Corinthians recupera aí com o Fagner. E já aciona o Angel Romero. Bora, Romero. Cavou ela no Renato. Limpa. Toca no Pedro Raul. Tem o Misha passando. Vai, Mishael. Vai, Mishael. É agora ou nunca. Caprichou nessa. Levantou. Renato Augusto. Estava sozinho. Mas a bola não chegou para ele. Tem o Corinthians recuperando uma aí com o Pedro Raul. Meteu de três dedos para o Misha. Mishael. Renato Augusto. Olha o Misha de novo. Ah, caraca, velho. Dois ali. Falta nele. É a bola, velho. É a bola do jogo. Maicon está ali. É a esperança do segundo gol. Nessa cavada malandraque. Que bem malandraque aí essa falta do Mishael. É tua, Maicon. É tua, Maicon. Capricha, chumbo grosso. Lá dentro. Gol do Corinthians. Ele entrou e fez dois gols de volta para nos salvar nesse jogo. Gol do Corinthians. Aos 46. Maicon. Que curva esse cara tem na canhota, mano. Me lembra o Roberto Carlos. Mas nesse caso foi uma bola mais colocada do que aquela traulitada que o RC mandava. Vamos fechar a casinha. Tem bola lançada aí para o Claudinho. Nas mãos do Cássio. Vai acabar, mano. Que vitória. Mais do que importante. Maicon decidiu, mano. Joga muito. Joga demais. Subimos aí para a terceira posição com essa vitória. Tamo no bolo, hein, mano. Atrás de Inter e de Flamengo. Jogo agora contra o Galo. Temos a volta do Andreas, mano. Ele tem a qualidade bem melhor no passe. Mas se tiver uma falta, a gente mete ali o Maicon para cobrar, né. Ele que está seta para baixo nesse jogo e está ali no banco. Roger Guedes vai ficar de fora novamente pelo critério de seta. Agora totalmente. Vamos de mixa, então, de titular na seta neutra. E bola na área. Vai lá, Balbuena. Atira. Renato Augusto completa. Bola volta ainda com o Galo. Oh, Andreas. Oh, Andreas. Está pedindo para ir para o banco, né. Está pedindo para ir para o banco. O Maicon joga. Mete dois gols de falta. Decide o jogo. O Andreas perde uma bola ali na entrada da área. Me lembrou a Libertadores. Sim, senhor. Flamengo versus Palmeiras. Ah, aquela entregada bizonha. Essa aí, mano. A bola estava na feição para ele dominar. Ele deixou passar, velho. Guilherme Arana manda na área. Balbuena tenta tirar a bola. Ainda está viva. João Vitor. Ah, vai dar pênalti, velho. Ele vai marcar pênalti para o Galo. Meu Deus. 2x0. 2x0. Será, mano? Olha aí o Christian Pavon. Chegou o João Vitor. E não foi nada. Não tocou nele, cara. Foi assim a falta também que a gente sofreu com o Michael no gol do Maicon. Também não era existente. Mas bora, Cássio. Bora, Cássio. Christian Pavon bate no meio. O Galo faz dois, mano. Na Neoquímica. 2x0. Não tenho o que dizer, né? Depois da lambança do péssimo primeiro tempo do Andréas. Ele vai para o banco. A gente vai de Maicon. E vamos colocar aí o Mauro Júnior no lugar do Renato. O melhor. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos deixar aí o Renato na meia de ligação mais recuado. E o Mauro Júnior lá na frente. É a alteração da vez. Mauro Júnior sai com o Misha. É agora Corinthians. Bora descer. O time acelera. Bota gás. Bota gás nessa parada. Enfiada de bola no Yuri Alberto. Na trave e voltou. Yuri perde, perde. Ah, para, mano. Como que essa bola não entra, velho? Como que essa bola não vai para a rede? Mauro Júnior. Ele entrou bem também. O nosso camisa 30. Bola do Renato ali com o Addison. Estica ela para o Fagner. Vamos acelerar essa jogada na linha de fundo. É agora. Chegou, ameaçou o cruzamento. Tem a aproximação do Mauro Júnior. Já tocou no Misha. Dominou. Olhou. Bateu. Pegou o goleiro do Galo. E vem chegando o Galo aí para buscar o terceiro gol e matar esse jogo de vez. Balbuena. Ufa, mano. Passou triscando a nossa trave. Cufre. Pegou. Vai, vai, vai. Opa. Tesoura ali, velho. Está valendo tudo. O juiz não quer parar a jogada de jeito nenhum. O Mishael tem o domínio dela. Vamos lá, Corinthians. Ainda dá tempo de buscar esse golzinho. Yuri Alberto. Dominou. Bateu. Sai em escanteio. Cufrei para bater esse escanteio. Bola vem abrindo. Mishael subiu. O Adson vai ter a posse de bola. E é isso mesmo, cara. Já domina e toca. Renato Augusto. De frente para o crime. Toca no Yuri. Limpa a jogada. Yuri Alberto. Que isso, mano. Mas o goleiro também não ajuda, gente. Mishael. Aí bola no Mauro Júnior. Acerta aí. Balbuena. Atentou no Yuri. Vai acabar, mano. 2x0. A gente jogou demais no segundo tempo. Mas paramos no goleiro do Galo. É hora de promovermos algumas mudanças sérias aí no time, mano. O Andréas, ele tem um bom passe e tal, mas ele fez tudo errado hoje. E está na hora da gente dar oportunidade aí realmente para o Maicon depois da partidaça. O Maicon vai ser titular a partir de agora. Vamos ver se ele vai se comportar bem. E vamos fazer o seguinte, cara. Renato Augusto, infelizmente, está caindo muito de rendimento. A idade está pegando para ele. Vai ser a nossa arma aí para o segundo tempo. Possivelmente para ter uma melhor qualidade nos passes. Vamos dar mais uma chance aí para o Messi brasileiro. Como vocês estão pedindo há muito tempo. E na ponta direita, cara. Vamos dar outra chance para o Romero. O Adson não está valendo o que a gente está depositando nele. Ah, e como o Cássio está setaça para baixo, vamos com o Bento, né? Se eu não me engano é apenas a terceira partida do Bento aí com a camisa do Timão. Falamos ao vivo do Castelão. Segunda partida fora de casa. A gente venceu a primeira. Vamos tentar vencer essa segunda para pagar a derrota aí em casa para o Galo. Roger Guedes aí com o Mauro Júnior. Limpa essa. Tocou no Fagner. Já adianta para o Romero. Vamos lá, Corinthians. Vamos acertar os passes. Yuri Alberto devolveu. Olha a enfiada de bola do Mauro Júnior. E Yuri Alberto. Tentava fechando ali o cano. Cufre para meter essa na bagunça. Ela vem fazendo curva. Romero. Toca nela, mas é tiro de neta. Tem o Vina. Olha o Maicon ali. Ele é bem mais defensivo. Bem melhor na marcação que o Andreas Pereira. Não é melhor no passe, né? A gente vai trocando um por outro para ver o estilo de jogo de cada um. Bola no Romero. Tabelou. Mauro Júnior. Romero de novo. Distribui. Na moral para o Fagner. Vai para a linha de fundo. O Romero está pedindo atrás. E ele já domina. Vai, Romero. Limpa o primeiro. Chega para chutar. Prefere o tapa. Roger Guedes experimenta. Mas chuta fraquinho. Mauro Júnior. Vai com Yuri. Olha o cano pedindo essa posição legal do argentino. Girou bonito. Bateu melhor ainda. Mas não quis, né? O destino não quis que essa bola entrasse. Olha só a qualidade do cano para a finalização, mano. Ele pode estar veterano demais, mas o cara é demais para chutar. Wagner. Mauro Júnior. Corinthians tomando conta do jogo aqui no Castelão. E essa formação eu estou gostando, hein? Romero jogando bem. Olha o cano. Que isso, cano? Que isso, cano? Gol do Corinthians. Germán Cano. Gol do Corinthians. Fuzila para a rede. O argentino é enjoado. Olha como está jogando o Romero. Mano, ele vai recuperar essa vaga de titular. Sim, senhor. Germán Cano. Que lance ele fez também. Mano, senhora do céu. O cara tem o faro, né? Seja em finalização, seja em como se comportar dentro da área. Tirou o zagueiro, ele ficou catando o cavaco. E aquele toquezinho sutil de três dedos. Matheus Peixoto tentou ali, mas o timão está com a posse. E olha o Romero. Vai Yuri Alberto recebendo essa trabalha lá na meiuca para o cano. Escora no Mauro Júnior. Passou o cano. Que tabelinha! Mauro Júnior também entrou muito bem nesse time. Três novos titulares que até o momento estão encantando. Olha o Maicon tentando aparecer ali para finalizar. Mas o passe não chega para ele. Traulitada ali. Eles tentavam. O Bento defendeu bem. O Corinthians afasta e vai acabar o primeiro tempo, hein? O Ceará vai tentar mais uma. Vai, mano. Pode acabar, juizão. Bola está ali na meiuca. 1 a 0. Bora para o segundo tempo manter esse elenco. Romero entrou muito bem. O cano está jogando muito. Mas os três titulares, mano. A gente tem que dar destaque. Os três novos. Mauro Júnior jogando demais ali como meia atacante. O Romero arrebentando na direita. E o Maicon dando uma consistência legal ali no sistema defensivo. Como meia de ligação. Só vai, mano. Vamos buscar o segundo gol. E vencer mais uma no campeonato. Mauro Júnior. A arrancada dele era, mano, top se acertasse esse último passe. Mas foi travado. Mesmo assim, ele não desiste e recupera. O vigor físico está bem melhor do que o do Renato Augusto. Pela idade, né? Do nosso ídolo, Renato Augusto. Romero. Domina essa. O Guilherme Castillo chegou. Mauro Júnior. Defendeu ali. Vantagem. Maicon finaliza. Parou o lance. Volta ali. Mauro Júnior deixou o Vina na saudade. Vem quente não, meu filho. Vem quente não. Olha o chumbo grosso, hein, mano. Maicon, ô cara das cobranças de falta aqui para o timão. Preparou. Bateu. Dessa vez não chutamos forte. Enfiada de bola. Vai Balbuena. Vai Balbuena. Opa. Está ruim ali. Batida no B. Ah, ele vai voltar o jogo, mano. Ele vai dar falta, velho. Ah, para, mano. É muita sacanagem. Aonde foi falta, velho? O cara foi em cima da gente. O Balbuena até tirou o pé na sequência. É uma bola muito perigosa. A gente está com o Fagner baixinho ali para bloquear. Não deu. Não dá, né? Não dá, né, velho? É muito roubado uma falta dessa. E a gente também não pode reclamar, né? Que o nosso gol da vitória contra a Chape foi numa não falta em cima do Michael. Vamos buscar a vitória, velho. Vamos continuar, porque não pode apagar a grande atuação que o time teve ali no primeiro tempo com os três novos titulares. Aqui, Angel Romero. Domina e cadencia. Bota ela no Michael. Vai, Michael. Acha ali espaço. Tentou passar do Vina. Aí, deu ruim. Balbuena faz o corte. O Michael já organiza o time para ir para frente. Mauro Júnior. Tapa no Roger Reds. Esperou o Germancano. Chamou de 1-2 com o Yuri Alberto. Recebeu de volta. Para! Goleiro pegou. Goleirão salvou. O segundo que seria do Cano. O Frey. Bola com o Roger Reds. Limpa, mano. Isso, Roger Reds. Isso, cara. Faz a limpada ali. Olha o Mauro Júnior. Dribble da vaca meio que sem querer. Yuri Alberto segue. Está passando o Roger Reds. Enfiada de bola no Camisa 10. Foi para dentro. Outro tentou a passagem ali. Se passasse, irmão. A gente ia sair sozinho. Olha ali. Olha a lambança que o Vozão quase faz. Bola para frente. Vamos lá, Fagner. Ganha essa. Romero. Tem muito espaço. Já viu o Mauro Júnior. Bola nele. Dele para o Yuri. Do Yuri para o Cano. Limpa Cano. Limpa Cano. Alto. É demais, Germancano. Gol do Corinthians. É de Cano. Aos 39, molecada. 39 da segunda etapa. O Canão chegou endiabrado para fazer o segundo dele. Já tinha quase feito, né? O goleiro fez uma boa defesa. Agora não tem dessa. Aquela limpada. Se deixar o Cano limpar, preparar para o chute, irmão, é quase sempre um abraço. Bola morre lá dentro da rede. Atacadão de mexidas aí no Ceará, hein? Fizeram três para tentar mais alguma coisa. Aqui o Maicon tira. Vamos botar o time na seta recuada daqui a pouco. Por enquanto a gente pode prosseguir para tentar esse contra-ataque. Bola está no Fagner. Já encosta o Romero. Está cansado, né? Voltando a ser titular depois de um bom tempo. Bola no Germancano. Tentou. Volta aí com eles. Vai acabando o jogo. A gente está pressionando a saída de bola para não deixar o Vozão jogar. E ela está pingando ali para o Cufre. Tira de boa. Já vamos acionar na frente. Mais uma ligação de ataque. Pode ser a última. Vai ser a última. Roger Guedes. Errou o passe para o Cano. Mas fim de papo, mano. Cano decide o Corinthians. E a gente vence mais uma fora de casa. Detalhe, né? Com essa vitória aí na oitava rodada, a gente tinha caído, né? Agora voltamos a subir novamente. Estamos ali a dois pontos da liderança. O novo líder é o Fluminense. O que nos deixa, mano, tirando pontos do líder, né? Começamos o vídeo a três e vamos terminar a dois. E a Chapecoense, o América, o Vozão agora e o Fortaleza estão sendo rebaixados. Agora aguenta coração, irmão. É decisão contra o Emelec. Vida ou morte, só a vitória interessa. E essa emoção a gente confere juntinhos no próximo episódio. Tamo junto e até lá.